A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou os responsáveis pela divulgação de material publicitário a favor do suposto tratamento precoce contra a Covid-19 a R$ 55 milhões por danos morais, coletivos e à saúde. O grupo, que se identificava como Médicos do Tratamento Precoce Brasil, estimulava o consumo dos medicamentos que faziam parte do kit Covid. No informe, a associação falava do intitulado tratamento precoce da Covid-19 e citava expressamente os medicamentos sem nenhum tipo de indicação dos possíveis efeitos colaterais que poderiam ocorrer a partir da utilização desses remédios. Segundo o MPF, a publicação contraria a legislação e o ato normativo que tratam da propaganda e publicidade de medicamentos. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por exemplo, determina que as informações sobre medicamentos devem ser comprovadas cientificamente, o que não foi o caso do manifesto relacionado à Covid-19. Para a Justiça, ficou comprovada a cumplicidade entre a Vita Médica e a Médicos pela Vida, tendo a empresa farmacêutica financiado a propaganda irregular, investindo R$ 717 mil na publicidade. A Justiça entendeu que o informe também poderia incentivar a automedicação, visto que tinha sido feito por uma associação médica. A Justiça, ficou comprovada a legislação e a legislação de Vita Médica e a legislação de Vita Médica e a legislação de Vita Médica. A Justiça, ficou comprovada a legislação de Vita Médica e a legislação de Vita Médica e a legislação de Vita Médica.